A representante do povo e o Parlamento Nacional exige o governo ato com foca discussão urgente onde buca medidas ato prevene o vírus coronane, o vírus coronane de Downane, Tamaona e a nação vizinho Sira. Assunto nele recomenda o chefe bancário de Fretilin, Aniceto Guterres, de uso plenário segunda-feira nele. Aniceto declara, e a tempo bada que bancário de Fretilin se ato carta para o governo onde há discussão que leão quando buca-se a prevenção séria do vírus refere, e o liu, buca-se a prevene a chinesa que a MNP os sintomas do vírus refere, Tamaona e Timor-Leste, no NB, la Segura Timor-Oã, Sira, Nivida. Isso é o vírus, o vírus é o que está na China, agora a China não vai, é o que está na China. O mundo está na nação, na nação em Sira, agora é o que está na China. Olha só, ai gente está na nossa sociedade e o janeiro, não vai, é o que está na China assim? Porque nós estamos no meio por exceoversamente os sintomas, não pode esperarppen os teoristas de Fretilin. E agora, o governo não é. Preparam para a atuação. Agora, a embaixada da China preocupada. Agora, a cidade de Singapura... A Singapura, a gente tem o vírus da China. A gente tem o sistema de controle, o sistema de saúde, o sistema de controle, a fronteira. A gente tem o vírus da China. A gente tem o vírus da China. Mas, se a fronteira, a gente tem o vírus da China, a gente tem o vírus da China. A gente tem o vírus da China. Emigração, segurança, o Ministério da Saúde. A atua garante de vírus na daid na Timor-Leste, deputado do bancário da PD, Adriano Nascimento Mons, sugere ao governo a atua força de controle da fronteira, se irá, onde o bando chinesa se irá beba atuar em celebração lorão em molequechina, na beletama ricas lá em Maitimor-Leste. Para a tampa, tem que ter a atenção, tem que ter a atenção, cuidado, comunicação, tem que ter a maneira de prevenção, tem que ter a atenção. A tampa questão, representante do governo e o Parlamento Nacional, ministro de Reforma Legislativa no assunto parlamentares, Fidelice Magalhães, Suzerebo, deputado Cira, atuaram com a carta direita do primeiro-ministro, Tauro Matandroak, Rafa Embele, orienta e governante Cira o diálogo da discussão do assunto refere. com a carta direita do primeiro-ministro, com a carta direita do primeiro-ministro, tem que estar sempre pronto para tomar o Parlamento. A Drew бытьnichون, jovem, que fará com a carta direita 누가 o tanto Fight is going to do Ione Insin se comge mais em Mτη. Justi do本he, Aandal energy crisis no com a carta direita do vibrations e inginem em que o o em que battle liga dos com esse mundo e それ emb أن Fátima Pereira e Lugaru, GMN Abertura